Olá, boa noite, né? Que hora que é agora? Que hora que vocês estão assistindo? Eu estou gravando às 3h54 do dia 15 do 2 e hoje você está assistindo essa videoaula. O nosso canal tem uma antecipação de mais ou menos um mês de frente de vídeo, então você pode ficar tranquila, você pode se inscrever no nosso canal, que você não vai perder nada, que toda semana, um dia da semana, você vai ter um vídeo aí pra você, tá bom? Ó, eu estou utilizando a Frange. Frange, ele é um produto da Teixe Pilatininga, que assim, é o que mais sai e tem várias cores. Essa cor aqui, ó, é o caramelo, que é 100% de algodão, 60% de algodão, 40% de poliése. A textura é 1390 e 205 metros. O frange, qual que é a dele? Vou te contar. Ele é um fio que tem várias franjas e conforme você vai executando o trabalho, ele vai formando a franja e ele fica tanto do lado avesso, tanto do lado correto, cheio de pelinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar ele com o preto, como detalhe. Eu podia fazer com o cru, só que aí eu falei, não, eu não quero o cru, eu quero o preto. Então, o barradinho eu vou fazer ele com o preto e o centro eu vou fazer com o caramelo. Como que nós vamos começar? Vamos lá. Deixa eu desenrolar um bom tanto. Eu vou utilizar a agulha 4,5, tá? Talvez você não enxergue o que eu vou fazer, tá? Mas não é um círculo normal, um círculo mágico. Vou subir aqui três correntinhas. Aí, eu laço e venho e coloco os pontos altos aqui dentro. Bem, o frange, ele sai bastante, mas o artesão, ele tem, ele consegue sentir. Onde tá o ponto alto, onde tá a correntinha, com a mão você consegue sentir. Então, aqui dentro, eu vou colocar 16 pontos altos. Então, é um, dois, três. Eu vou colocar os 16 pontos altos e já volto. Bem, feito 16 pontos altos, na terceira correntinha que você não vê, mas sente, você consegue sentir. Então, eu vou colocar aqui, ó, um ponto baixíssimo. Feito isso, em cada ponto alto, você vai subir um ponto alto. Sabe aquele círculo? É, em cima de cada ponto alto, você vai colocar dois pontos altos. Então, você vai subir três correntinhas. Laça, coloca outro ponto alto no mesmo local. No próximo, um ponto alto. Gente, eu tô sentindo ele, tá? Eu não consigo ver por causa das franjas, mas a gente sente. Então, qual é a sequência? A sequência é a primeira, ponto alto sozinho. A segunda, ponto alto acompanhado, que é um ponto alto. E outro no mesmo local, igual eu estou fazendo aqui. Tá bom? Ele vai ser redondo. Na próxima carreira, vai ser um ponto alto sozinho e mais um acompanhado. Que é um sozinho, dois no mesmo local. Depois, dois sozinhos, outro no mesmo local. Três sozinhos, outro no mesmo local. Quatro sozinhos, outro no mesmo local. Até atingir um círculo do tamanho que você quer. E que fique totalmente, assim, redondo. Tem que ficar retinho. E você vai sentir a textura dele. E no pomo, aqui no final, vai ficar top. Eu vou seguir aqui. Eu vou utilizar esses dois cones. Ou três, eu não sei ainda. Tá? E vou fazendo. Se você não conseguir fazer assim, o que que você faz? Faz ele retângulo. Faz ele uma correntinha. Sobe ponto alto, cima de ponto alto. E faz aqui o nosso barrado. Tá? Eu vou seguir aqui como um redondo. E volta assim, quando estiver pronto. Vamos lá? Bem, eu cheguei aqui ao meu limite do tapete redondo. Tá? E é complicado, porque eu te explicar. Porque ele é todo peludinho. E na filmagem, não deu pra vocês verem a execução. Tive que fazer de uma outra forma. Mas, deu tranquilamente aqui, uns 69 centímetros. Tá? Agora, se você quiser fazer maior ou menor, aí, fica à sua vontade, tá? Agora, o que que você vai fazer? Você vai fazer a volta. A volta toda. Então, você vai pegar o ponto alto que é existente. Eu peguei a cor marrom café. Tá? Ai, que ele é escuro. Sim, desculpa. Mas, é escuro. É a cor que dá pra mim executar aqui. Mas, eu vou fazer aqui nessa volta, só ponto alto. Então, eu vou subir três correntinhas. Vou laçar e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto em toda a volta. Lembrando que, se por acaso, esses pontos altos ficarem puxados. O que que você faz? Você faz dois no mesmo local. Ó. Então, seria importante você ir fazendo e já ir vendo se é dois no mesmo local ou não. Tá ok? Mas, vai ficar assim, ó. Ponto alto em cima de ponto alto em toda a volta. Vamos lá? Terminado toda a volta. Agora, eu venho e faço três correntinhas. Uma, duas, três. Pulo dois pontos altos. Um, dois. No terceiro, eu faço um ponto baixíssimo. Mais uma vez. Um, dois, três. Um, dois. No terceiro ponto baixíssimo. E assim, nós iremos fazendo em toda a volta. Toda ela. Ó. Três. Um, dois. Terceiro ponto baixíssimo. Vamos fazer isso em toda a volta. Vamos lá? Terminamos. Agora, eu entro aqui na primeira argolinha. Primeiro, na argolinha, eu venho e faço um ponto baixíssimo. Faço mais e fecho ele, ó. Com ponto baixíssimo. Aqui onde estou, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Deixa eu puxar minha linha. Pronto. Fiz as quatro correntinhas. Deslaço. Na próxima argola, eu vou fazer cinco pontos altos. Então, é um, dois, três, quatro, cinco. Feito cinco pontos altos, no primeiro, você pega e puxa a argolinha por trás, fazendo assim o ponto pipoca. E vem e faz mais quatro pontos altos. Um, desculpa, mais quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Aí, eu venho, desço, faço um ponto baixíssimo. Subo mais uma vez. Um, dois, três, quatro. Laço, venho aqui e faço cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Primeiro ponto alto, eu coloco a minha agulha e puxo a laçada, fazendo assim o ponto pipoca, ficando dessa forma. Vamos lá? Bem, terminada a carreira, eu vou vir aqui, aonde eu comecei com ponto baixíssimo, eu vou finalizar com o meu ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui e fecho, realmente, com ponto baixíssimo. Feito isso, eu subo uma ponto baixíssimo, dois pontos baixíssimos. Vamos no espaço e fazemos um ponto baixíssimo. Feito isso, eu venho aqui e faço uma, duas, três correntinhas. Do outro lado, ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. No próximo argolinha, ponto baixíssimo. Um, dois, três. Ponto baixíssimo. E assim, você vai fazer em toda a volta. Vamos lá? Bem, terminada a carreira, eu vou começar a próxima. Então, eu venho e faço um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Aqui é onde eu estou, o que eu vou fazer? Eu vou subir três correntinhas. E entre um ponto alto e outro, eu vou fazer o ponto pipoca. Então, é três correntinhas, faço uma, duas, três correntinhas novamente. Desço e faço um ponto baixíssimo. Laçou, no próximo, você faz um ponto alto, mais três correntinhas, desce lá no ponto alto e faz um ponto baixíssimo. Esse fica sendo ponto picô, tá? Então, aqui eu venho fazendo um ponto alto. Três correntinhas, desço aqui e faço um ponto baixíssimo. Eu vou terminar essa carreira, quando chegar aqui, eu volto com você. Bem, terminei a carreira aqui, ó. Os nove com ponto picô. Agora, eu vou fazer uma correntinha. No meio, eu faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e respito essa mesma sequência em toda a volta. Terminado, você vai fazer uma correntinha, quando você terminar. E aqui, você vai fazer um ponto baixíssimo. E terminou. E eu já venho mostrando o tapete pronto, a medida, tudo certinho. Bora lá? Bem, próxima, penúltima carreira. Eu vou caminhar nesses dois aqui, ó. Pontos baixos. Um ponto, ponto, correntinha, né? Com ponto baixíssimo, desculpa. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai entrar aqui nessas quatro correntinhas que você fez entre um ponto pipoca e o outro. Então, você vem e faz um ponto baixíssimo. Sobe três correntinhas. Uma, duas, três. E aqui dentro, nesses quatro correntinhas que você fez, você vai ter que colocar dois, quatro, seis, oito, nove pontos altos. Então, você vai fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí, você vai fazer três correntinhas. No primeiro, na primeira argola, você vai fazer um ponto baixíssimo. Mais três correntinhas. Na próxima argola, um ponto baixíssimo. Mais três correntinhas. Laça, vem aqui dentro e coloca mais nove pontos altos. E essa passa a ser a nossa nova sequência. Vamos lá? Dois, mais um três. Mais um quatro. Mais um cinco. Feito cinco, eu venho, faço aqui, pego lá atrás, venho um ponto baixíssimo. Faço três correntinhas. Dou a laçada. Repito a mesma sequência, fazendo um, dois, três. Mais um. Quatro. Outro. Cinco. Aí, aqui onde eu estou, eu venho e faço um ponto baixíssimo. E assim, eu venho fazendo nessa minha sequência. Vamos lá? Vamos lá. Próxima carreira, aqui que já finalizamos. Nós iremos aqui, aonde estamos, caminhar um ponto baixíssimo na primeira correntinha. Outro ponto baixíssimo na segunda correntinha. Vou fazer duas correntinhas, laçar, e aqui eu vou colocar cinco pontos altos. Vou fazer o ponto pipoca. Então, é um, dois, três, mais um quatro, mais um cinco. Feito cinco pontos altos, eu pego o primeiro, pego a argolinha e puxo por trás. Feito isso, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço, no mesmo espaço, eu venho e coloco mais cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E mais um, cinco. Feito isso, eu repito a mesma sequência, pego aqui a argola e puxo aqui por trás. Feito isso, onde estou, eu faço uma, duas correntinhas, venho no primeiro, primeira argola, faço um ponto baixíssimo. Mais três correntinhas, ponto baixíssimo. Três correntinhas, ponto baixíssimo. Duas correntinhas, repito a mesma sequência. Faço cinco pontos altos. Um. Dois. Dois. Mais um, três. Mais um, quatro. Mais um, cinco. Feito cinco, eu venho e faço aqui, pego lá atrás, venho no ponto baixíssimo. Faço três correntinhas. Dou a laçada, repito a mesma sequência, fazendo um, dois, três. Mais um, quatro. Outro, outro, cinco. Aí, que onde eu estou, eu venho e faço um ponto baixíssimo. E assim, eu venho fazendo nessa minha sequência. Vamos lá? Bem, próxima, penúltima carreira, eu vou caminhar nesses dois aqui, ó, pontos baixos. Um ponto, ponto correntinha, né? Com ponto baixíssimo, desculpa. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai entrar aqui nessas quatro correntinhas que você fez, entre um ponto pipoca e o outro. Então, você vem e faz um ponto baixíssimo. Sobe três correntinhas. Uma, duas, três. E aqui dentro, nesses quatro correntinhas que você fez, você vai ter que colocar dois, quatro, seis, oito, nove pontos altos. Então, você vai fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí, você vai fazer três correntinhas. No primeiro, na primeira argola, você vai fazer um ponto baixíssimo, mais três correntinhas. Na próxima argola, um ponto baixíssimo, mais três correntinhas. Laça, vem aqui dentro e coloca mais nove pontos altos. E essa passa a ser a nossa nova sequência. Vamos lá? Bem, terminada a carreira, eu vou começar a próxima. Então, eu venho e faço um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Aqui é onde eu estou, o que eu vou fazer? Eu vou subir três correntinhas. E entre um ponto alto e outro, eu vou fazer o ponto pipoca. Então, é três correntinhas. Faço uma, duas, três correntinhas novamente. Desço e faço um ponto baixíssimo. Laçou, no próximo, você faz um ponto alto. Mais três correntinhas. Desce lá no ponto alto e faz um ponto baixíssimo. Esse fica sendo ponto picô, tá? Então, aqui eu venho fazendo um ponto alto. Três correntinhas. Desço aqui e faço um ponto baixíssimo. Eu vou terminar essa carreira. Quando chegar aqui, eu volto com você. Bem, terminei a carreira aqui, ó. Os nove com ponto picô. Agora, eu vou fazer uma correntinha. No meio, eu faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. E respito essa mesma sequência em toda a volta. Terminado, você vai fazer uma correntinha. Quando você terminar. E aqui, você vai fazer um ponto baixíssimo. E terminou. E eu já venho mostrando o tapete pronto. A medida, tudo certinho. Bora lá? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto